Alô, bom dia a todos. Estamos com um pouquinho de atraso, então eu acho que já podemos começar dando as boas-vindas à professora emérica Angela Lisbello, da Universidade Lateranense de Roma, presidente do Centro Italiano Fenomenológico, que é afiliado ao Centro dos Estados Unidos, e a professora e irmã Jacinta Garcia Turolo, também responsável pela tradução das obras de Edith Stein, do alemão para o português. Então, desejando as boas-vindas, eu já passo a palavra para a professora Angela, para que ela comece a sua exposição. Funciona? Funciona, sim. É com grande piacere que sou aqui, porque penso que seja para nós muito importante refletir sobre algumas figuras da fenomenologia e alcune proposte que vengono da questi pensatori. Antes de começar a tradução, eu vou explicar que eu vou traduzir sempre pedacinho por pedacinho. Já participou outras vezes, já sabe. Para não ser intérprete da professora, mas tradutora realmente, então ela vai falando pedacinho e eu vou traduzindo. Ela disse que está muito feliz de poder estar aqui para refletir sobre alguns pensadores dentro da fenomenologia cujo pensamento nos interessa de perto. Aqui eu penso que esse microfone não está bom, o dela. Segundo mim, não se sente. O dela não está diferente. Esse aqui vocês escutam mais longe. Vamos ver. Então vamos trocar. Passa esse aqui para ela. Não, é pego. É pego, é melhor que este ano. Sim, vai bem. Porque este ano sempre... Se sente de menos quanto? Essa é a medida que a pilha dele vai acabando, ele vai ficando cheadinho. Experimente. Ah, agora sim. Muito bem. Porque se não sento eu, não sentirem nem vocês. Porque se ela não sente, nem vocês não sentem, não escutam. Nessas aulas, nós vamos buscar compreender o método fenomenológico tanto do ponto de vista filosofico que, nas aplicações que ele teve, tanto do ponto de vista filosofico e também nas aplicações que ele teve. sobretudo no âmbito da psicologia e da psicopatologia. Parliamo, como muitos de nós sabem, nós vamos falar, como já muitos de vocês sabem, de um movimento cultural que se desenvolve na Alemanha. A gente diz na Alemanha, mas na realidade... Nos países de língua alemã. Isto é, Áustria e Alemanha. Nesse caso, nós... Ah, depois também? Sim, sim, há razão. Nesse caso, dos autores que nós tratamos, são em países de língua alemã. Este é o lugar, o onde. E também o quando. Quando estamos, no final do século XIX. O tempo, quando, no final do século XIX. E a primeira metade do século XX. Esse movimento filosófico, na sua origem, está ainda havendo uma grande importância a nível internacional. Naquela época teve, e está tendo ainda hoje, tem ainda hoje uma grande importância em nível internacional. Nós podemos notar que, no século XIX, e na primeira metade do século XX, a cultura alemã, a filosofia alemã, a cultura alemã, a filosofia alemã, é stata certamente a mais importante na Europa. Foi certamente a mais importante na Europa. Cada país europeu tem a sua tradição. Ainda que nós sabemos, existe um clima cultural que nós definimos justamente como cultura europeia. Mas, se nós examinamos os países individualmente, nós observamos que existem diferenças. E, para falar um pouco da Europa, porque não é... Só falando um pouco da Europa, porque não é uma coisa inútil, enquanto nós vivemos aqui em um contexto muito lontano. Esse aspecto é importante, vejamos que não é inútil insistir nisso, porque nós estamos aqui em uma distância bastante grande. Ainda que sabemos que muitos dos presentes vêm da Europa. Diretamente ou indiretamente. Diretamente ou indiretamente vêm da Europa. Vêm da Europa. Mas, aqui, retornamos com a nossa mente à origem. Mas, nós vamos procurar voltar com a nossa mente às origens, também às origens das nossas famílias. Muitas famílias vêm de lá. E, apunto, nós notamos que a cultura europeia é, também nos nossos dias, uma cultura complexa. Nós notamos que essa cultura europeia é, ainda nos nossos dias, uma cultura complexa. Eu quero fazer muito, mas muito, muito brevemente. Eu quero fazer muito, mas muito brevemente. A história dessa cultura. A história dessa cultura. Porque é a base de tudo aquilo que nós estamos falando, Aqui, para nós, servem algumas notícias históricas. E nós, italianos, somos especialistas na história. Mas, eu sei que em algumas outras partes do mundo, Mas, também da Europa, Não existe uma atenção assim tão forte para a história. Mas, a história é a base da nossa tradição. Mas, a história está à base da nossa tradição. E as ideias que nós temos, hoje, Têm uma história. História. Que cosa significa história? E o que quer dizer história? A história é o insieme de eventos. A história é esse conjunto dos eventos. Eventos que podem ser ações dos seres humanos. Ações de povos. Ações políticas. Ações militares. Militares. Mas, também as ideias desses povos. Propongam. As ideias que eles propõem. E contar essa série de eventos. Significa fazer uma historiografia. Grafia, quer dizer em greco, Nós usaremos muitas palavras grecas. Grafia, quer dizer em greco, E nós vamos usar muitas palavras gregas. Porque nós usamos. Porque nós usamos no nosso vocabulário também. E nós vamos ver depois a Grécia. Mas, é interessante. A grafia significa? Escrever. Escrever. Escrever é a história. Escrever é a história. Então, a historiografia é a descrição escrita dos eventos históricos. Que nós colocamos, como nós já vimos, para o movimento fenomenológico. No tempo e no espaço. E esse é um fato cultural fundamentalmente ocidental europeu. Não se encontra assim facilmente na origem das outras culturas. Certamente, existem relatos. Mas esses relatos não estão precisamente colocados no espaço e no tempo. E o tempo é muito importante também. Porque existe também uma divisão do tempo. E nós sabemos que essa divisão do tempo é feita com um certo critério. Em que ano nós estamos? Em que ano nós estamos? Em 2011. Existem números. Como? Usamos números. Ah, usamos números. A nós sempre é uma coisa assim, mas não é uma coisa importante. Para nós parece uma coisa descontada, mas é realmente importante. É importante. Nós numeramos. Nós enumeramos. Numeramos o tempo. Enumeramos o tempo. E o numeramos sob base decimal. E o enumeramos sob base decimal. Que não é uma coisa assim descontada. Que também isso não é uma coisa descontada também. Ormai é diventada a coisa mais comum a nível de globalização. Já se transformou em uma coisa comum em nível de globalização. Mas se nós pensamos nas medidas, as medidas não são sempre medidas decimais. Provavelmente também na tradução indígena, por exemplo, Não existe essa medida decimal. E, por exemplo, nós tentamos compreender, para chegar às coisas que nos interessam mais, nós buscamos compreender como nós individuamos o tempo e o espaço. Como nós identificamos o tempo e o espaço. E, para reconstruir muito brevemente a nossa história. Para reconstruir muito brevemente a nossa história. Porque nós faremos qualquer referência também a avanços históricos. Nós faremos algumas referências a acontecimentos históricos, no sentido político, por exemplo. Mas nós buscamos compreender o cultural, o aspecto cultural. E 2011 é 2011? Por quê? 2000 é de quando? 2011 é 2000 de quando? Porque 2000, e não 3000, e não 4000, e não 1000. É, certo. Porque nós identificamos um momento fundamental que consideramos importante para a cultura ocidental, que é a nascida de Cristo. Que consideramos importante para a cultura ocidental, que é o nascimento de Cristo. Porém, nós sabemos que existem outras possibilidades. que se podem enumerar também os anos de um outro ponto de vista. Por exemplo, na tradição ebraica, não se usa essa partição. Não se usa essa forma de repartir o tempo. De repartir o tempo. Mas, agora, nós não podemos nos demorar sobre esse argumento cultural. Agora, havendo nós escolhido de considerar importante um certo evento, mas quando nós escolhemos de considerar como importante um certo evento, nós sabemos que enumeramos, usando o critério decimal, portanto, ano ou século, então, cento anos, nós enumeramos o que vem antes de Cristo e depois de Cristo. Nós enumeramos aquilo que vem antes de Cristo e depois de Cristo. Dico isso porque vejo que existem muitos jovens, e, às vezes, os jovens não conhecem essas coisas. Eu digo isso porque estou vendo que são muitos jovens, e que os jovens não estão muito habituados com essa situação. Certo, qualquer coisa que nós fazemos, porque, por qualquer operação que nós comprimos, devemos saber por que ela fazemos. Cada operação que nós realizamos, nós devemos saber por que estamos realizando essa operação. Se nós escrevemos a data de hoje, por exemplo, Mas por que nós escrevemos assim? Isso entra também na mentalidade fenomenológica, mas não é aqui o objetivo. Mas não é isso que nós queremos dizer. O que nós notamos? Prima de Cristo, antes de Cristo, do ponto de vista cultural. Antes de Cristo e depois de Cristo, do ponto de vista cultural. Se nós usamos o século, cem anos, andando indietro, os anos anteriores, andando para o passado, do ponto de vista cultural, nós individuamos, no ponto de vista cultural, andando em direção antes de Cristo, do ponto de vista cultural, individuamos dois séculos fundamentais. Identificamos dois séculos fundamentais. Sétimo, sexto. Sétimo e sexto. Século avanti Cristo. Antes de Cristo. Sétimo século, sexto século. Sétimo, segundo, terço, quarto, quinto, sexto, sexto. Dove? Nesses dois séculos, onde? E nos interessa. Dove? Onde? Bacino del Mediterráneo. Na bacia mediterránea. Bacino del Mediterráneo, se lo guardamos na cartina geográfica... Se nós olhamos no mapa... Siamo? Onde nós estamos? A est. No leste. A est. E a nação importante... E a nação importante ali para nós, olhando no mapa direitinho... É a Grécia. É a Grécia. No leste da bacia mediterránea. A Grécia e também a Itália. Porque a Grécia havia construído colônias na Itália. Os gregos tinham também colônias na Itália. E por que são importantes esses dois séculos? Porque nasce a cultura ocidental. Que cosa vuol dire? E o que quer dizer isso? Que precedentemente, l'interpretazione del mondo, della realtà... Que antes disso, a interpretação do mundo e da realidade... Avveniva attraverso raconti... Acontecia attraverso de relatos... Que avevano un forte legame con la dimensione religiosa... Sacrale... Sacral, sacra... Sacra religiosa... E c'era uma interpretação da realidade... Existia uma interpretação da realidade... C'era, não é que não c'era, c'era. Certamente existia, não é que não existia... Mas é uma tradição importante também, mesmo. Mas com esse profundo legame entre o momento religioso e o momento filosófico... Mas com essa profunda ligação entre o religioso e o filosófico... Ela disse filosófico, mas não deveria dizer filosófico. Não, eu queria dizer que um profundo legame... Essa profunda ligação entre a religião... E a interpretação que era dada... Para alguns intelectuais... Que se encontram no território greco, mas que vimos na Itália, por exemplo... Que são situados no território greco... Mas estamos vendo que também há a Grécia e na Itália... Entre eles acontece um fato cultural extraordinário. Esse fato cultural consiste em perguntar-se... Perguntar-se sobre o sentido das coisas... Dando uma interpretação da realidade... Dando uma interpretação da realidade... Nós podemos dizer... Anche se não é proprio vero... Nós podemos dizer... Ainda que não seja justamente... Precisamente verdadeiro... Não levando em consideração... Até o fundo a dimensão religiosa... É um tentativo da mente humana... De dar uma explicação... Um tentativo da mente humana... De dar uma explicação... Certamente a dimensão religiosa é ainda presente... Certamente ainda a dimensão religiosa é muito presente... E qualquer volta é ainda muito importante... E ainda nesse período era ainda muito importante... Um pensador que nos ajuda a compreender... Isso é Platão... A pergunta sobre a realidade... Quem sou... Que sou... E o que são as ações humanas... O comportamento humano... Como é feito o ser humano... Não é que seja contra uma dimensão religiosa... Não é que seja contra uma dimensão religiosa... Mas é uma tentativa... De interpretar a realidade... Com os próprios meios intelectuais... Com os próprios instrumentos intelectuais... Com os próprios instrumentos intelectuais... O Platão na realidade era uma pessoa muito religiosa... O Platão na realidade era uma pessoa muito religiosa... Participava de uma religião que se chama Orfismo e é uma religião muito espiritual. Provavelmente com ligações também com o Oriente, até com o hinduísmo. Então, Platão não era alguém não religioso. Mas ele queria interpretar a realidade com os seus próprios instrumentos. E este é o elemento característico da cultura ocidental. Essa atividade intelectual que é solicitada pelo fato, é provocada pelo fato que o ser humano não se encontra bem no mundo. Então, por que ela é assim e não daquele jeito? Isso é uma experiência, algo experimental. Mas é, em fundo, a base daquilo que nós podemos chamar de curiosidade intelectual que serve também na vida prática. Qual é a operação que fazem esses intelectuais gregos? Teorizar isto. Teorizar essa relação entre a nossa capacidade intelectual e a possibilidade de agir. Portanto, não só resolver os problemas que cada vez aparecem diante de nós, na vida cotidiana. mas afastar-se. Mas por que nós estamos fazendo isso? E quem somos nós que fazemos isto? Pensemos em um outro filósofo antigo. Pensemos em um outro filósofo antigo. Greco, naturalmente. Grego também. Prima de Platone. Antes de Platão. Platão é importante. Platão é importante. Platão é importante pelos livros dele. E também esse autor que ela vai citar, nós encontramos citado em Platão. Heraclito. Nós dizemos Heráclito. No, mas se diz Heraclito em greco. Heraclitos, sim. Mas, para nós, é Heráclito. Se diz Heráclito? No, mas... Ma anche em italiano sentimos os dois... Porque uma é a forma latina e uma é a forma grega. Uma é a forma latina e outra é a forma grega. A nossa é a forma latina Heráclito. Dicamos anche Heráclito. Tudo bem, pode continuar. Eu não brigo. No, mas... Lo so que é così. Sim. E c'è um fragmento? Existe um fragmento de Heráclito. Nós não temos a obra dele completa. Nós temos pequenas frases. Que chamamos de fragmentos. Fragmentos dos seus pensamentos, que spesso são citados. Fragmentos do pensamento dele, que com frequência são citados. E um fragmento é muito... No, todos os fragmentos são belíssimos. Todos os fragmentos dele são belíssimos. Sim. C'è uno que ci può interessar. Existe um que pode nos interessar nesse assunto que tratamos. Dice... Eu se me guardo em torno... Diz... E se eu olho em torno de mim... Ci sono quelli che dormono e quelli che sono svegli. Estão... Existem aqueles que dormem e aqueles que estão acordados. I dormienti e i desti. Os dormintes e os acordados, né? Aqueles que dormem e aqueles que estão acordados. Não só porque de noite se dormem. Não só porque de noite se dormem. Mas porque se nos guardamos em torno, anche quando somos svegli. Mas se nos olhamos ao redor de nós, mesmo enquanto estamos acordados. Nós percebemos alguns... Sì, que têm problemas, perguntas. Mas não afrontam essas perguntas. É como se eles dormissem. E, invece, quelli svegli... Se demandam... Da mesma forma. Ao contrário, né? Aqueles que são acordados, eles se perguntam. E, allora, questa... C'è una grande possibilità humana. Existe aqui uma grande possibilidade humana. De essere svegli. De estar acordados. Anzi, un appello, né? É un appello que existe. Ad essere svegli. Para sermos acordados. Quindi, a... Domandar-se il senso delle cose, né? Perguntarmonos o sentido das coisas. Qual è la risposta di Heraclito? Ma per curiosità. Qual è la risposta di Heraclito? Ma per curiosità. Ma per curiosità. Ma per curiosità. Ma per curiosità. Se io guardo il senso delle cose... Se io guardo il senso delle cose... Queste cose si presentano con un loro senso. Essas cose si presentano con un loro senso. C'è, lui dice, un logos. Existe un logos. Logos, in greco, è una parola molto complessa. Logos, in greco, è una parola molto complessa. La lingua greca. La lingua greca antica. Significa palavra. Significa palavra. Pensamento. E, diciamo questi due, intanto. Perchè già è importante. Cioè, dire e pensare. Dizer e pensar. E, quindi, pensare in che modo? E, portanto, pensar di che modo? Con una coerenza. Con una coerenza. Una coerenza che riguarda la nostra capacità di ragionare. E allora, c'è un logos delle cose? Sì. C'è un logos delle cose? Sì. C'è un senso delle cose. C'è un senso delle cose. C'è un sento delle cose. Ma perché c'è anche, attenzione, questo è un punto interessante. C'è un logos più profondo. Porque existe um Logos mais profundo, que é o Teos, que significa o Deus em grego. Deus é Logos, tanto que isso vem depois retomado na tradição cristã. Se nós lemos o Evangelho de João, no princípio era o Logos, que é uma interpretação do cristianismo em uma linguagem grega. Na língua latina, nós traduzimos como verbum, ou palavra, nós dizemos verbo. Nós dizemos verbo. O princípio era o verbo. O verbo é a palavra latina para Logos. Então, esses gregos operaram realmente uma revolução. Nós não podemos pensar em todo o povo grego. São alguns intelectuais. Nós citamos alguns, mas são tantos. Mas o que acontece? Como em nossos dias, como sempre. O que acontece? Mas assim como hoje, como sempre, que as ideias desses pensadores propongam, que eles colocam, que eles propõem, piano a piano, entram na cultura de todos. De todos, de quase todos. Depende. De que eles estão em contato com eles. E nós compreendemos que quanto mais é ativa uma escolarização, uma escola, nós sabemos que na antiguidade nem todo mundo ia para a escola. Não existia. Depende, pois, de essa cena. Depende de circunstâncias diversas. A Atene, por exemplo, onde viveva Platão, eram essas escolas filosóficas. Em Atenas, o lugar onde vivia Platão, existiam essas escolas filosóficas. Que eram frequentadas por aqueles que nós podemos chamar, como hoje, burguesia. Mas não todos andavam na escola. Mas nem todo mundo podia estar nessas escolas. E isso em muitas culturas, também depois. Isso em muitas culturas, também depois. E então, mas, essas ideias, não interessa isso, essas ideias, piano a piano, se difundam. Essas ideias, depois, gradativamente, vão se difundindo. É claro que quando o processo de escolarização é muito forte, como acontece nos séculos que são próximos a nós, essas ideias se difundem cada vez mais. Esse é um fenômeno de tipo sociológico. Mas por que nós estamos parando nesse assunto dessa cultura tão antiga? Porque, no fundo, Porque, no fundo, Sesto, Settimo, Sesto, Quinto, Quarto, Terzo, secolo a.C. Desde o Sétimo, Sesto, Quinto, Quarto, secolos antes de Cristo, a partir da cultura grega, partindo da cultura grega, E, depois, Função importante da cultura romana, latina. E, depois, também, uma função importante da cultura latina. Questas ideias se difundem em todo o bacino do Mediterrâneo. Essas ideias se difundem por toda a bacia mediterrânea. Certo, nas classes cultas, nós dizemos. Certamente era isso, mas... Alguns não chegam a ter nunca essas ideias. Mas, também, nos nossos dias, Se não existe uma escolarização, Essas ideias não são difundidas. Ah, que coisa notamos? O que nós percebemos É, naquele momento da história do Ocidente, Que nasce a mentalidade nossa. E nós estamos aqui por isso. E nós estamos aqui por isso. Sempre uma coisa estranha. Parece uma coisa estranha. Mas essa coisa que nós estamos fazendo agora, Isso que nós estamos fazendo em uma universidade. É porque é acadido isso. É, acima de tudo, isso. Graças, muito gentil. É acadido isso, Mas não são tantos anos atrás. Mas não são tantos. Não são tantos. A nós sembram tantos, mas não são tantos. Parece tanto tempo passado, E eu estraso isso hoje pelo nosso tempo. Parece tanto tempo, Mas na realidade não é tanto tempo. Nós estamos verificando no século sexto, quinto, sétimo, sétimo, Nós estamos no primeiro milênio de lá. Depois existe um segundo milênio. Depois existe um segundo milênio. O primeiro milênio depois de Cristo. Agora nós estamos no segundo milênio. Entramos no terceiro já. Se nós pensamos que a cultura egípcia, Que é tão importante quanto aquela grega, Só que nós não vamos ter tempo de nos deter muito sobre isso. Começa no sexto milênio antes de Cristo. Começa no sexto. A cultura egípcia começa antes, muito antes. No sexto milênio antes de Cristo. Pense um pouco o que era distância longa. E existem formas culturais, Também gregas. Que risalgam a 12 milênios antes de Cristo. Então não é tanto tempo. Portanto, se nós olhamos, não é tanto tempo. Se nós olhamos na história, não é tanto tempo. E isso cria também uma forma de unidade. E isso cria também uma forma de unidade. Unidade de mentalidade. Mas qual era a pergunta importante? Devemos refletir com a nossa mente. O que eles trouxeram de importante. Devemos refletir com a nossa mente. Para compreender o sentido das coisas. Mas a resposta é uma? Mas a resposta é uma? Não. Não. Existem tantas respostas. Mas a coisa interessante é que todas as respostas possíveis já foram dadas pelos pensadores gregos. Nós não dizemos nada de novo. Tudo o que nós estamos dizendo não dizemos nada de novo. Isso é uma coisa realmente extraordinária. A pluralidade das possíveis respostas estava já contida naqueles gregos daquele tempo. Se nós a apliquemos a aspectos diversos da nossa realidade... Se nós observarmos de pontos, aspectos diferentes da nossa realidade... Mas a postura, o enfoque... E as possíveis soluções são gregas. Depois nós vamos ver. E depois nós vamos ver. Nós veremos isso depois. Agora, para não deixar suspenso esse discurso, nós vamos para frente rapidamente. A partir dessa comunidade de filosofos gregos... Partindo dessa comunidade de filosofos gregos... No século VI, V, IV... No século VI, V, IV, III, II... I... I, depois de Cristo, II, III... Até chegar lá. Facciam-lhe todos, não? Nós vamos ver todos, rapidinho. Essa cultura vai se difundindo no Mediterrâneo. E eu poderia dizer até também... Por obra dos romanos, os latinos. Existe uma diferença entre latinos e romanos, mas se usamos os termos... Nós dizemos império romano. Que constitui em volta do Mediterrâneo uma unidade política. E também, portanto, uma unidade cultural. Uma unidade linguística. Por que? Por que em Português se fala latino. Porque em Português se fala latino. Em Itália se fala latino. Em Espanha se fala latino. Em França se fala latino. E depois chega, porém. Porque existiam outros povos. Que não tiveram influência romana. Então, essas são as populações germânicas e esláveis. E aí nós vamos ter também as populações germânicas e esláveis. Em realidade, a população de base, que era também presente em Português, Nós vamos perceber que essa população de base era também presente na Itália e em Portugal. Era uma população celtica. Era uma população celtica. Que aveva uma cultura não latina e não greca. Que tinha uma cultura nem latina e nem grega. Mas os celtos absorvem a cultura latina. Porém, certamente absorvem ali a cultura latina. E também, indiretamente, a grega. Depois, quando o Império Romano Vem invadido pelas populações nórdicas. Certo, as populações germânicas e eslavas. Aí a cultura latina se alarga. Não do ponto de vista linguístico, porque... Nós sabemos que, por exemplo, a língua alemã e a língua inglesa não são latinas. Não são línguas latinas. Mas a mentalidade... O modo de construir a frase, por exemplo... É o mesmo. O que é o ocidental. É aquele deles também. É um modo ocidental de fazer. O direito. O direito. Cioè, a cultura que nós chamamos científica. Poi nos referiremos ao termo científico. A cultura que nós chamamos de científica, mas depois nós podemos entender mais o que é isso. É a mesma. Se torna muito extensa. É a mesma. É a mesma. É o que nós chamamos... E podemos dizer que é um fenômeno cultural Europa. Por isso que nós podemos dizer que existe um fenômeno cultural Europa. Mas, para dizer isso, nós precisamos chegar mais adiante nos séculos. Nesse período em que nós estamos, ainda não. Nós chegamos no terceiro século. Devemos fazer o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, undicésimo, dodicésimo, tredicésimo, quatordicésimo. Até o século XIV, nós vamos chegando com a idade medieval. Quando a Europa começa a configurar-se como um território unitário, podemos dizer. Depois existe uma grande separação, em vez, nas várias nações. Agora se separa Portugal da Espanha, a França se separa, a Inglaterra se separa, a România se separa, os outros. E isso já é a idade moderna. Onde se formam os estados nacionais europeus. Mentalidade sempre, atenção, complexa, naturalmente. Mas aquela velha e antiga cultura grega é ainda lá. É ainda lá. É ainda lá que trabalha. Está lá e trabalha ainda. Nós podemos reconstruir esse processo da mentalidade grega através de um filone. cultural que chamamos de filosofia. O que é filosofia para os gregos? Eles não diziam isso, nós estamos fazendo filosofia. Estejamos atentos que eles não diziam isso. Eles davam as respostas. Mas, justamente, em Platão, nós encontramos uma expressão que depois foi retomada. A palavra Sofia... A filha de Tomi. De Tomi, que se chama... Bellíssimo, que é uma bela escolha. A palavra Sofia, como sabemos, significa sabedoria. A palavra Sofia, significa sabedoria, sapiença, em grego. De que coisa se rendevam conto, questi filósofis? De que coisa... Pensadores, não diciam filósofis. Questi pensadores gregos, de que coisa se rendevam conto? De que é que tomavam consciência esses pensadores gregos? Que cercavam, cercavam. Que eles buscavam, buscavam. E tinham encontrado algumas respostas. Mas tinham compreendido tudo? Não. A Sofia permanecia sempre... Um ponto de referência ideal. Então, quem faz essa pesquisa? Agora, quem é que está fazendo com essa busca? Quem é, em fundo? Quem é? Em fundo, quem é esse? Uma pessoa que deseja a Sofia. Uma pessoa que deseja a Sofia. A sabedoria. Agora, desiderar. Desejar. Se diz também em um modo diverso, em grego. Nós podemos dizer de uma maneira diferente, em grego. Para usar uma palavra desiderion. Desiderion, não? Para usar uma palavra desiderio, desejo. Como amor. Como amor. Verso qualcosa. Amor em direção a alguma coisa. Se usa a palavra filo. Se usa a palavra filo. O verbo grego filéu significa amar. O verbo grego filéu significa amar. E se usa, então, a palavra amo a sabedoria. Ricerco a sabedoria. Busco a sabedoria. Agora, depois, os latinos disseram, se existe essa busca da sabedoria, nós podemos chamar esse tipo de pesquisa que nós estamos fazendo de busca de filosofia. Filosofia. Filosofia, podemos chamar. E dentro desse tipo de pesquisa. E atrás desse tipo de busca, de pesquisa. Ceram todos os argumentos. Atrás deles estavam todos os assuntos. Que coisa é a natureza. O que é a natureza. Que é o ser humano. O que é o ser humano. Que coisa é Deus. Que coisa é Deus. Qual é o significado da vida política. Qual é o significado da vida política. Qual é o significado das ações humanas. Qual o significado das ações humanas. Tudo era dentro. Tudo estava dentro dessa busca. Era uma busca unitária. Era uma busca unitária. Por muito tempo, ela permanece unitária. Como é unitaria. Para delinear, invece... Para... É troppo difícil. No. Para constatar... Para constatar... Quando essa pesquisa começa a não ser mais unitária... Nós temos que chegar... Pensem sempre naqueles séculos. No século XVII. Portanto, nós dissemos... Do VI a.C. Até o XVII d.C. Porque na Europa, nesse período, começa um fato importante. Muito importante para capire... Tudo isso que nós estamos falando... É importante para que a gente compreenda aquilo que acontece nos nossos dias. Mas, quanto mais nós vamos chegando perto, mais nós vamos percebendo quanto essas coisas são importantes. O que acontece no século XVII na Europa? O estudo da natureza... O estudo da natureza... Até então, tinha sido estudado pela filosofia. Se procurava o sentido das coisas... Naturais. Naturais também. Como é que nós podemos interpretar a natureza? Aristóteles, por exemplo. Aristóteles, por exemplo. Um outro pensador grego. Muito importante para o estudo da natureza. Diz que se nós guardamos as coisas... Diz que se nós olhamos as coisas... Da natureza. Nós vemos que existem coisas inanimadas... Não vivas. O que significa que elas não vivem? Não têm um princípio de desenvolvimento interno. Por exemplo? Por exemplo? As pedras. Há um princípio de desenvolvimento interno as pedras? As pedras. Tem isso? Tem um princípio de desenvolvimento interno? Da de fora, elas podem ser transformadas. Pelo lado de fora, elas podem ser transformadas. Mas, do interno, elas não podem se transformar. Nós estávamos com a irmã Jacinta. Ela esteve comigo, com a irmã Jacinta. Em Quixadá. Quixadá. Voltamos lá ontem. No Ceará. No estado do Ceará. Perto de Fortaleza. Foi muito interessante ver a natureza. Porque a própria palavra Quixadá significa monolítico. Uma pedra monolítica grande. Montanhas e pedras ali que a gente nunca poderia imaginar no Nordeste. E aqui entra Aristóteles. E aqui entra Aristóteles nisso. Porque esses monolíticos... Que esses monolíticos... São grandes, 500, 600, 700 metros. São grandes, 500, 600, 700 metros. São quase montanhas. Separados. E aqui, o que é que existe? Existe a terra. As árvores, os animais. Lá está falando em Quixadá. Os jegues, os burrinhos andando sozinhos, felizes por lá. E ali a gente percebe bem a diferença. A pedra que não vive. Não vive, no senso que não há um princípio de transformação interior. E é ao invés daquilo onde nós estamos vendo as árvores e os animais. Diferentes. Crescem árvores e os animais passeiam. E o que é que diz Aristóteles a respeito disso? Aquelas coisas que crescem e se transformam. Hão uma alma. Têm uma alma. São vivas. E têm também alma diferentes. Uma alma vegetativa. A planta. Uma alma sensitiva. Os animais. E também existem os seres humanos. Esses seres humanos têm alguma coisa de igual ou de diferente? Um pouco são iguais. Porque têm uma alma vegetativa. Uma alma sensitiva. Uma alma sensitiva. Mas têm também alguma coisa de diferente. Porém, eles têm qualquer coisa diferente. Que coisa? E que é essa coisa? Me recordar do Logos de Heraclito. Vocês lembram do Logos que nós vimos? Logos latino? Hão uma alma racional. Têm uma alma racional. Então, como é que vem interpretada a natureza? A natureza vinha interpretada através das qualidades que a natureza tem. Os animais têm uma alma sensitiva. As plantas têm uma alma vegetativa. Aquelas funções que nós ainda consideramos importantes. Função vegetativa. Que é Aristóteles. Aristóteles que já diz isso. Não lhe inventamos. Nós não inventamos isso. Era dito Aristóteles. Nos diz Aristóteles. Mas o que acontece no XVII secolo? O que acontece? Aristóteles está no IV secolo antes de Cristo. No século XVII depois de Cristo. O que acontece? É uma coisa importante. Uma coisa muito importante. Um pensador italiano. Um pensador italiano. Que se chama Galileu Galilei. Que se chama Galileu Galilei. Dá uma interpretação diversa da natureza. Começa a dar uma interpretação diferente da natureza. Que tipo de interpretação? Que tipo de interpretação? Em realidade, é sempre uma coisa grega. Em realidade, é sempre uma coisa grega. Mas não digo qual é a origem, porque senão não finiamo. Centro Platone, mas eu digo só. Não digo toda a origem, porque senão não acabamos mais. Centro Platone, mas não... Platão está ligado a isso também. Mas ela não vai dizer o como. Cosa diz? Essa natureza... Que diz Galileu? Essa natureza... Não deve ser interpretada através das suas qualidades. Mas eu quero medirla. E para fazer uma medida de que coisa eu preciso. De qual ciência eu preciso. O bisogno de uma ciência da misura. Mas eu preciso de uma ciência da medida. E a ciência da medida que já a Igreja havia elaborado. E a ciência da medida que os gregos já tinham elaborado. Mas a nível puramente teórico. Mas a nível puramente teórico. A matemática. A matemática. Os gregos tinham a matemática. Mas a nível teórico. Mas não com relação prática. Galileu diz. Essa ciência matemática teórica. Pode ser útil para interpretar as coisas da natureza. Através, justamente, de um critério matemático. Agora, se existe a medida... Aquilo que me interessa não é a qualidade. Mas é a quantidade. Mas a quantidade. E essa é uma revolução cultural. Fortíssima. Fortíssima. Grande reação no âmbito filosofico. Grande reação no âmbito filosofico na época. Mas, em realidade, depois. Quase todos acreditaram que isso era verdade. E nós consideramos isso verdadeiro ainda hoje. Se vocês abrem o livro da física. O que quer dizer física? Natureza. Física. É o estudo da natureza. Física. Física. Per igreja, significava refleto su. Ah, física. Esse K dizia reflito sobre a sua. Sobre isso. Logica. Logos é pensamento. Logos é pensamento. Refleto sul pensamento. Reflito sobre o pensamento. Então, se nós abrimos o livro de física. Se nós abrimos o livro de física. O que nós encontramos. Parólogas. Parólogas. Sim. Mas só palavras. Mas só palavras. Não. Números. Números. É uma coisa que é uma data de nascimento. É uma coisa que tem uma data de nascimento. Não foi sempre assim. E nós veremos quais são as consequências muito importantes. Porque se a natureza pode ser interpretada através de critérios matemáticos. A natureza é feita somente de plantas, de pedras, de animais. Não. Existem também os seres humanos dentro da natureza. E agora? A misura, essa forma de medida, vai também bem para o ser humano? Esse é ainda um grande problema na nossa época, desde aquele tempo. Facciamo um po' de história, ancora più avanti. Andemos um pouco mais para frente. Diciassettesimo. Século XVII. Essa interpretação científica da natureza se difunde na Europa. Nós vamos encontrar em Galileu, mas vamos encontrar também em Descartes. Na França, Descartes em França. Vem tomada seriamente na Alemanha. Kant, por exemplo. Aceitam uma interpretação matemática da natureza. Mas qual era o grande problema? Esse critério interpreta também o ser humano ou não interpreta? E nós notamos que a difusão dessa mentalidade, que nós temos até... Allora, 17, 18, 19... 17, 18, 19... E... Na França... Na França... Poi, vários países europeus têm, ogni volta, uma proposta. Depois, agora, os diferentes países europeus, cada vez, um vai tendo propostas novas. Na França... Na França... Filosofo. Um filósofo. Possiamo usar o termine filósofo. Agora já podemos usar o termine filósofo, que já está sendo usado. O termine filósofo diz... Que se chama Comte. Um filósofo, que se chama Comte. 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 E diz... Mas por que interpretar só a natureza com esse critério? E ele diz... Mas por que a gente vai interpretando só a natureza com esse critério da medida? Nós podemos interpretar também a sociedade humana. Anzi, questo critério... Mais ainda, também esse critério pode... É o vero critério. É esse o verdadeiro critério. É l'unico vero critério. Esse é o único verdadeiro critério. Comte. Que nos dá a interpretação da natureza. Da realidade. E essa mentalidade também se difunde da França... Para Itália, Alemanha, Espanha, Europa. E nasce um movimento cultural, que é o que nos interessa. E nasce um movimento cultural. Chegamos até aqui para chegar nesse ponto. Um movimento que nos interessa. Que se chama Positivismo. Que se chama, justamente, Positivismo. Cosa significa o termine positivo? O que quer dizer esse termo positivo? Para nós, uma coisa positiva não é negativa. Para nós, uma coisa positiva não é negativa. Negativo quer dizer tantas coisas, não? Negativo quer dizer tantas coisas. Não gosto, não é justo, não vai bem. Negativo. Não é lógico. Não é lógico. Positivo, ao invés, é... Positivo, ao invés, é... Eu gosto, vai bem. E o que é positivo nesse caso? O critério da interpretação científica quantitativa. O critério da interpretação científica quantitativa. Com a ciência. Agora me fermo no conceito de ciência. Com a ciência. E agora eu vou parar um pouquinho no conceito de ciência. Porque isso é um ponto muito importante. Nós dizemos que com a ciência nós já resolvemos tudo. Para individuar o positivismo. Só para indicar o positivismo. Mas fermamos-nos com essa parola ciência. Mas agora paramos um pouquinho na palavra ciência. É uma parola latina, como nós sabemos. Essa é uma palavra latina. Que nasce do verbo scire. Que nasce do verbo SCC que faz scire em italiano. Scire. Scire é latino. Que significa? Saber. Que em latim, depois em italiano, dá saber e para nós dá saber. 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 Allora, é um pouco como Sofia, não? Saber. É um pouco como Sofia. Sofia é mais sabedoria que não saber. Sofia é mais sabedoria do que saber. Mas nós podemos dizer que, no fundo, se trata sempre do saber. Nós podemos dizer que, no fundo, as duas palavras tratam da questão de saber. Então, originariamente, a palavra ciência significa saber. O que se sabe, saber. Aquilo que se sabe, significa. Ciência significa aquilo que se sabe, saber. Sem nenhum adjetivo. Sem nenhum adjetivo. Poi, nós temos que dar uma especificação desse saber. Depois, nós precisamos dar uma especificação desse saber. Por exemplo. Por exemplo. Tomás da Quino. Tomás da Quino. Que é um pensador da idade medieval. Que é do tempo da idade medieval. Medieval. Se pergunta. Ele se pergunta. Mas aquilo que nós, como cristãos, recebemos através de uma revelação religiosa, pode ser conhecido com a nossa mente? Sim. E responde sim. Então, este conteúdo que é revelado, que se refere ao problema de Deus, se pode chamar teologia. Parola grega. Que significa discurso sobre Deus. Mas esse discurso sobre Deus é ciência. O que quer dizer ciência? Quer dizer saber. E ele diz sim. Sim. A teologia é ciência. Então, atenção na palavra ciência. Atenção na palavra ciência. Que a teologia é ciência. Que a teologia é ciência. É ciência. C'é um saber. É um saber. Que cosa succede no positivismo? E o que acontece no positivismo? Quale sapere diventa o mais importante de todos? Que saber se torna o mais importante de todos? L'interpretação matemática da natureza. A interpretação matemática da natureza. Então, o saber da física. Que é, portanto, uma ciência certa. É uma ciência certa. É uma ciência certa. E essa é a mentalidade positivista. que depois se difunde muito fortemente na Europa. Acompanhada também das transformações. da natureza. Da natureza. Operada através da conhecimento da física. Realizadas através do conhecimento da física. Cioè, aplicações técnicas. Aplicações técnicas. Muito úteis. Muito úteis. Nós dizemos que isso é uma coisa muito importante. Eu me demoro sobre a mentalidade positivista. Porque é ainda uma mentalidade presente. Só que aconteceram tantas outras coisas nesse processo. para chegar a isso. Mas esse é um ponto muito importante. Mas esse é um ponto muito importante. Siamo no... Abbemos visto o XIX secolo. Nós somos no século XIX, nesse momento do positivismo. Difusão de essa mentalidade. A difusão dessa mentalidade. Difusão de essa mentalidade. Mas, atenção, não todos acertam essa mentalidade. Então, nem todo mundo aceita isso. Não todos. Nós falamos sempre do nível cultural, filósofico. Nós falamos sempre do nível cultural, filósofico. A gente comum que estudia, por exemplo, nas escolas... A gente comum que estudia nas escolas... É exposto àquilo que dizem os intelectuais. Voi capite quanto é importante o processo... E vocês percebem quanto é importante o processo... O processo da escola. O processo da escola. Porque se nos dizem que tudo pode ser interpretado através da ciência... Porque se alguém diz que tudo isso vai ser interpretado através da ciência... A ciência é a forma mais importante de interpretar. A criança acredita. E para não acreditar, precisa chegar a ser adulto. E tem que ter uma cultura... E tem que ter uma preparação crítica no decorrer dessa... E aqui entramos na questão educativa que é muito importante. Não é secundária. Não é secundária. Depois não é dizer... Ah, também existe até a questão educativa. Não. Porque a questão educativa é como nós somos formados. A questão educativa é como nós somos formados. Anche a nível intelectual. Também no nível intelectual. Quale experiência tivemos? Quale experiência tivemos? Que premessos tivemos? Que coisa nos disseram? Quale visão do mundo nos dão? Que visão do mundo deram a nós? Isso é uma coisa fundamentada. Não é secundária. Isso é algo muito... É fundamental, não secundária. Ainda uma coisa, antes de dar um intervalo, quer dizer um outro ponto. Então, no século XIX, cultura dominante. Século XIX, cultura dominante. Quella que podemos definir positivismo. Aquela que podemos dizer positivismo. Dominante, quer dizer que não é que todos pensam isso. Dominante. Não quer dizer que todos pensam isso. Mas é a cultura mais importante do momento. Houve, por exemplo, uma grande importância também no Brasil. Teve aqui no Brasil uma grande influência, uma grande importância. Porque depois do continente europeu, nesse século, essas ideias já vão... Vão nos países que foram colonizados. Os países colonizados. A partir de 1600. Desde 1600 já começam essas ideias da Europa, passam para os países colonizados. Porque são os mesmos intelectuais que levam essas ideias. E essas ideias servem também para... E essas ideias servem também para... Servem também, essas mesmas ideias vão dar as estruturas... Para as estruturas educativas. Para as estruturas educativas. Para também para os sistemas de ensino. Não são coisas secundárias. Não são coisas secundárias. São coisas formativas. São coisas muito importantes. Então, eu disse, não todos estão de acordo. Diziam, nem todos estão... Ela dizia antes que nem todos estavam de acordo sobre essa interpretação da realidade. Nós temos críticas. E quais são os pontos de crítica mais fortes? E quais são os pontos de crítica mais fortes? São, na França... Estão na França... Alguns pensadores entre os quais podemos recordar... Bergson. Bergson. E, na Alemanha... Alguns pensadores... Alguns pensadores... E, entre esses, nós recordamos... E sobre esses, nós vamos depois nos detalhar mais... Proprio... Justamente... Os esponentes da escola fenomenológica. Que são antipositivistas. Então, para compreender a fenomenologia... Nós precisamos... Nós precisamos declarar a situação... Precedente. Essa situação... Precedente. Que está precedentemente... Que vem sendo... Nenhum fenômeno histórico... Pode ser examinado da sua... Nenhum fenômeno histórico... Pode ser examinado sozinho. É necessário sempre ter conhecimento das raízes... E, infelizmente, na cultura ocidental... Nós vimos... Que, aderittura, há um legame profundo... Da Heráclito... Fino ao Giorminoso. Que existe realmente uma ligação... De Heráclito a hoje. Então, não é que nós possamos... Prendermos um pensador... E tirá-lo fora... Não é que nós podemos... Pegar um pensador... E falar... É um interesse só deste. Sim, se pode também fazer... Se pode também fazer... Mas só que não se faz bem. Não se compreende. Não se compreende. Porque, vocês viram... As raízes são bem profundas... Lá longe. Porque há essa unidade... Cultural que se... Porque existe uma unidade cultural... Que se desenvolve. É esse processo... Esse processo... Que vem se desenvolvendo. Que dá unidade... E há também transformações. Que dá unidade... Mas dá também as transformações. Certo. A visão científica positivista... Certamente. A visão científica positivista... Dela natura... Da natureza... Não poteva ser pensada... No tempo de Aristóteles. Não poderia ter sido pensada... No tempo de Aristóteles. Mas Aristóteles... Aveva distinto... Qualidade e quantidade. Mas Aristóteles... Já tinha escrito... Tratado sobre isso. Qualidade e quantidade. Já tinha estabelecido... Qualidade e quantidade. Ele havia dito... Eu escolho a qualidade. E ele tinha dito... Eu escolho a qualidade. Porém, sabia muito bem... O que significava quantidade. Quantidade como misura. Quantidade, medida... Naturalmente... Naturalmente... Mas atrás disso tudo... Tem toda a história da matemática. Muito complexa. Muito complexa. Porque os gregos... Tinha a geometria... Mas ainda não tinha... Aquilo que nós chamamos de matemática. Foram os árabes... A trazer a matemática depois. Durante a etapa medieval. Durante a idade média. E, então, a consentir... Quella que nós chamamos de matemática... Uma elaboração. Portanto, eles permitiram... Aquilo que nós chamamos de matemática... Uma elaboração. Uma elaboração. Quella que nós temos... Praticamente... Nos nossos dias. Aquela que nós temos... Praticamente... Nos nossos dias. Agora, nós paramos um pouquinho... E depois nós continuamos... Com a fenomenologia. O nosso discurso... Agora nós vamos retomar o que nós estamos falando. Posso falar uma coisa antes? Repreendemos o nosso discurso... Parlando da reação ao positivismo. Agora nós vamos começar... Falando da reação ao positivismo. Que se trova em esta corrente filosófica... Que se chama fenomenologia. Que se encontra nessa corrente filosófica... Que se chama fenomenologia. Deixa eu dar um aviso? Como é? Então, nós conversamos um pouquinho... E ela acha hoje... Nos outros dias não vai ser assim. Quer dizer, nos outros dias... Vocês vão ter um horário de perguntas e tudo. Mas hoje, para acabar essa introdução... Ela prefere ficar até o meio-dia... Continuando para que nós depois retomemos... De uma outra forma a partir de amanhã. Vocês já passearam um pouquinho... Para ficar bem acordados. Procurem estar acordados. Então, quem são os exponentes da escola fenomenológica? Que nos interessam nesse caso? Nesse caso aqui, quais são esses exponentes... Da escola fenomenológica que nos interessam? E por que se chama fenomenologia? E por que ela se chama fenomenologia? Desculpe quem já sabe esse negócio. Olha, as pessoas... Nós estamos vendo que nós temos diversos professores... Nós conhecemos, inclusive... Pessoas que já sabem. Mas como nós temos também muitos alunos... Então, nós vamos fazendo uma revisão. Que para mim sempre serve até de modelo metodológico. Ela é didaticamente muito boa. Ela é do que fará das coisas dificilíssimas, só para aqueles que compreendem. Ela, de vez em quando, fala alguma coisa muito difícil... Muito difícil, dificílima para pessoas... Está brincando. Para pessoas que já sabem mais. E para nós que somos professores, isso para nós é um modelo didático, que eu acredito que vale a pena, porque já assisti isso diversas vezes e vejo que vale a pena, realmente. Ela nunca se repete, ela dá de diversas formas essa mesma introdução e cada vez sai de um jeito que didaticamente é bom, porque vai retomando pontos que nós, às vezes, não levamos em consideração quando passamos para os mais jovens, por exemplo. No começo desse discurso que fizemos, nós dissemos que nos interessamos pelos países de língua alemã desde o final do século XIX até a metade do século XX. Então, nós já dissemos onde, países de língua alemã, Nós já indicamos a Áustria, a Alemanha, a Svizzera, e a Suíça, e quando, nós dissemos, no final do século e no começo deste, até a metade do XX. Agora, dizemos quais são os pensadores que nos interessam. Agora nós vamos dizer aqueles que nos interessam. E por que nos interessam, nós vamos ver. E por que nos interessam, nós vamos ver depois aos poucos. Allora, os pensadores que nos interessam são? Os pensadores que nos interessam, aquele... É, o microfone portátil e um pen... Grazie. A penna está lá embaixo. Agora para decifrar ali é de duro. Grazie. Allora, os pensadores que nos interessam são... Os que nos interessam são... Edmund Husserl e Edith Stein. Dois pensadores, Edmund Husserl e Edith Stein, por enquanto. Edmund Husserl nasce... E nos fermamos primeiro sobre Husserl. Antes nós vamos nos detalhar mais em Husserl. Então, segunda metade do século XIX. Até quase a final da primeira metade do século XX. Nós vimos, do ponto de vista cultural, da presença na Alemanha, do positivismo. Positivismo. Reação, então, ao positivismo iniziada da Husserl. Edith Stein é a sua discípula. Edith Stein é uma discípula, uma aluna dele. Si pode dizer discípula? Discipula, podemos dizer sim. Usamos mais aluna, mas é discípula também. Discipula é uma parola mais alta. Sim, é uma discípula. É a discípula de Husserl. E Rússia. Allora, fermiamo-nos sobre Husserl e sulla Stein. Nós vamos demorar sobre Rússia e sobre Stein. E domandiamo-nos, prima de tudo... E nos perguntamos, antes de mais nada... Cosa vuol dire fenômeno? O que quer dizer fenômeno? Fenomenologia. Allora, eu seguo um pouco este pequeno livro de introdução. Ela segue um pequeno livro, que é uma introdução. Que são lições, aulas que ela deu lá em Bauru. Ah, em Bauru. Sim. E transcritas pelos alunos de Belo Horizonte, do professor Miguel e pelos alunos de Bauru, e que transformaram, depois fizeram até gráficos e tudo, à moda de aluno mesmo. E que hoje já está traduzido até em italiano, mas esse livro saiu primeiro em português. Introdução à Fenomenologia. Que é realmente... Os alunos que estavam fazendo esse curso lá conosco, eram os alunos da graduação da área de humanas, de todas as áreas. Quem quisesse. Cosa vuol dire logia? O que quer dizer logia? Nós vimos hoje. Estudio. Estudio. De que palavra vem? Logos. Cosa voleva dizer logos? O que queria dizer logos? Saber, palavra. Pensamento. Pensamento. Então, também, reflexão. E também reflexão. Reflexão. Logia, o que significa? Estudio como reflexão. Logia quer dizer estudo como reflexão sobre... Cosa significa fenômeno? E o que quer dizer fenômeno? É outra palavra grega. É outra palavra grega. O que quer dizer fenômeno? Devo dizer aqueles que não o sabem. Ah, já disse ali. Aquilo que se mostra. Muito bem. Allora, a palavra fenômeno, fenômeno, em grego, significa manifestação. Significa manifestação. Manifestação. Então, justamente, aquilo que se mostra. Assim, vocês vão aprendendo também um pouco de italiano. E quem sabe italiano vai tendo paciência de ouvir duas vezes. Isso que se mostra. Aquilo que se mostra. Então, Logos. Logos. Su ciò que se mostra. Aquilo que se mostra. Que coisa se mostra? O que se mostra? Que coisa se mostra? O que se mostra? O que se manifesta? Tudo. Beníssimo. Tudo. Tudo se mostra. Tudo se mostra. Beníssimo. Tudo se mostra. Tudo se mostra. Allora, facciamo unha análise, adesso, de aquilo que se mostra. Agora nós vamos fazer uma análise daquilo que se mostra. Cosa se mostra? O que se mostra? Que coisa c'è? Aqui o que tem? Que coisas temos? Cosa? Mesa. Bene. C'è l'acqua, c'è il tavolo. Que mais? Que dica lei em português, e così facciamo unha. Sim. Ela está detalhando aquilo que existe, mas tanta coisa aqui dos objetos todos. Água, copo, mesa, cadeira aqui em perto, microfone, jarra, bandeja, computador aqui em cima. Queste são coisas que nós podemos definir como? Coisas físicas. Coisas físicas. Naturales. Inanimadas. 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 Naturales. Naturais. Alguma coisa assim, água. Dobbiamo dire se e não. Sim e não. Água, natural. Água, natural. Como se chama? A garrafa. A garrafa. Garrafa. A garrafa artificial. Não é natural. Não é natural. Não é natural. Questo, natural? Não. Isso não é natural. E árvores, natural? Árvores. Cosa diceva Aristóteles? O que dizia Aristóteles? Ánima. Ánima. Vegetativa. Vegetativa. Alma vegetativa. A planta. Poi, cos'altro se mostra? O que outra coisa se mostra aqui? Irma. A irmã Jacinta. Jacinta. Se mostra? Eu? Professora. Mostra. E vocês todos? Mostrar. Vocês se mostram. Allora, quantos fenômenos existem? Quantos fenômenos existem? Muitos. Uma infinidade. Muitos. São tantos fenômenos. Tantos fenômenos. Se nós queremos estudar esses fenômenos, dobbiamo dire fenômenos. Quando nós vamos estudar isso, nós podemos chamar de fenômenos. 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 Plurale. Plurale. Cosa vuol direi estudiar fenômenos? Lá abbiamo già detto. Estudar os fenômenos, nós já dissemos. Fenomenologia. Sì. Ma che cosa vogliamo sapere rispetto a questi fenômenos? E o que é que nós queremos saber em relação a esses fenômenos? Qual é a domanda filosofica? Qual é a pergunta filosofica? Qual é? Tome. Qual é? Qual é? Qual é o? O sentido desse fenômeno. Cioè, o que significa esse fenômeno? Nós já demos já uma resposta. Nós até já demos uma resposta. Abbemos dito que a água é natural. Dizemos que a água é natural. Forse. Talvez. Não sabemos. Forse é purificada. Talvez ela é toda... Mas não faz nada. É natural. É natural. L'arbre? L'arbre é natural. Então, já dissemos um pouco. Invece, a garrafa não é natural. O copo também. Nós já começamos a dar uma resposta. Nós já começamos a dar uma resposta. Começamos a dar uma resposta. Para compreender qual é o senso de essa realidade. Para compreender qual é o sentido dessa realidade. Mas nós podemos chegar a compreender o sentido dessa realidade? Se eu digo, que é isso? Se eu digo, o que é isso? O que vocês respondem? Uma garrafa com água. Então, nós temos dado o senso. Agora nós demos um sentido. Nós dissemos que coisa é isso. Nós conseguimos individuar... Chegamos a individuar... O senso de esta coisa. O sentido dessa coisa. Que coisa é isso? O que é isso? O mesmo. A garrafa. O que é isso? Um copo vazio. É igual? É igual? Não. Então, há um outro senso. Agora ele tem um sentido diferente. É igual? É igual? Não. É igual? Não. Quais são iguais? Não. Quase. 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 Allora, a nossa capacidade cognitiva... A nossa capacidade cognitiva... Riesce a individuar... Consegue individuar... Ciò que é caratteristico dos fenômenos. Alcune volte, não. Algumas vezes, não. Se, por exemplo, vem uma criança pequena... Se, por exemplo, vem aqui uma criança pequena... E facciamo vedere... Però, Sofia lo sabe. E facciamo vedere... Nós fazemos ver... O computador. O computador. Sa subito que cos é o computador. Ele sabe logo o que é um... Ele sabe se é pequeno... Anche se é pequenininho. Hoje ele sabe o que é o computador. Sabe até ligar e funcionar. Depende da idade. Depende da idade. Depende da idade. Então, existem algumas coisas que nós não conseguimos... Algumas coisas nós não conseguimos... Nós não chegamos a compreender profundamente. Mas, para nós, é muito importante orientar-se no mundo... É muito importante orientar-se no mundo... Através da identificação das características... Essenciales. Essenciales. O que quer dizer essenciales? Que são próprios desse fenômeno. Proprio de esse fenômeno. Proprio de esse fenômeno. Aquilo que é essencial em cada um desses fenômenos. Se eu faço assim... Se eu faço isso aqui... O que é? Son. Um som. E, invece... Se eu digo... Guardamos aqui... E se eu digo... Olhamos aqui o que é? É um som. Não é um som. O que é? Que é? Uma... 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 Uma imagem. Um visual, não é? Uma imagem. Guardamos, não é um som. Então, nós somos capazes... Nós somos capazes... De distinguir... De distinguir... O diverso senso... O que se articula... O que se articula... O que se articula... As coisas... Por exemplo, do mundo físico. Por exemplo, do mundo físico. E, então... Que coisa nos interessa, realmente... E o que nos interessa, realmente... Dela realtà. Da realidade. De coger e... De captar... O... Senso. Sentido. Cosa interessava... Dicamos, de maneira um pouco schematica. Nós vamos dizer isso de uma maneira um pouco schematica. O que que interessava... Pensava... Alla mentalidade positivista. Para a mentalidade positivista. O copo está aqui. Mas, se me interessa o sentido do copo... Ou quanto ele pesa... De que tamanho ele é? É, esse é o ponto. La misura, por exemplo. É esse o ponto. A medida. Não tanto o senso. Não tanto o sentido. E, então, nós podemos dizer que... Agora, nós podemos dizer que... Isso, vejamos, a polêmica. E agora nós temos também uma polêmica. Não, não, não. Isso, eu digo. Ainda não. Cancello aqui, né? Cancello e apago. Eu apago aqui. Se não interessa o senso dos fenômenos... Se para nós interessa o sentido do fenômeno... E nos interessa compreendendo como nós conhecemos... E se nos interessa compreendendo como é que nós conhecemos... É importante elaborar... É importante elaborar... Um... Me... To... Um método... Não, eu sbagliado. Um método. Um método vem... Um método. Um método, que significa? O que significa? Um método, em greco? Camino. Camino, perfeito. Camino. Porque significa? Strada, rua. Strada, ou do. Rua? Rua. Metá, quer dizer? Metá, atravessar. 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 Allora, este é um caminho conhecimento que nos interessa. É aqui para nós vai interessar um caminho de conhecimento. Da onde inicia o caminho de conhecimento? Onde é que começa o caminho de conhecimento cognitivo? Da cercare de compreender... De buscar compreender... O senso... O sentido... Dei fenômenos. Dos fenômenos. Allora, o primeiro passo deste método... O primeiro passo deste método... É, apunto, il... É, justamente, a busca do sentido. Então, eu digo senso em italiano. Sim, sentido e senso em italiano, mas também a gente entende, nós dizemos senso também, mas usamos mais sentido. Dos fenômenos... Oltre a palavra senso, nós podemos usar... Além da palavra senso, nós podemos usar também... A palavra sempre latina, anche senso. A palavra também latina. Essencia. Podemos usar senso ou essência. Sentido ou essência. Essencia é a palavra latina que dá... Anche senso. Essencia é a palavra latina e também senso. Que coisa é, qual é a caratteristica... Qual é a caratteristica... Dela coisa... Das coisas... Que nós encontramos. Esse é o primeiro passo do método. Esse é o primeiro passo do método. Riconoscer que há um senso nas coisas. Reconhecer que nas coisas existe um sentido. Questo não era reconhecido, como nós dizemos, no modo filosófico. Isso não era reconhecido, como nós dizemos, no modo filosófico. Não se preocupe. Dal positivismo. Isso, o positivismo não reconhecia isso. Però Rousseau faz uma observação. Porém Rousseau faz uma observação. Proprio à mentalidade positivista. Justamente à mentalidade positivista. Mostrando que, no fundo... Utiliza o senso dos fenômenos. No fundo... Utiliza. Nós utilizamos... Ele utiliza o sentido... Os próprios positivistas utilizam também o sentido dos fenômenos. Porque eles dizem... O que é importante é o fato experimentável. Rousseau diz que sim. Rousseau diz que sim. Mas vocês distinguem os fatos. Se nós abrimos o livro de física, o que nós usamos nos estudos. Se nós temos o livro de física, aquele que nós estudamos no passado. Quais são os capítulos desse livro? Como é dividido a física? Como? Diciamolo. Sim, bem. Um, dois, três, numerados. Contenuto. Conteúdo. De que coisa se interessa a física? A nível de instrução media? Eu não falo de... De que coisa se interessa a física se interessa? A nível de instrução media? Qual é a física? Que se aprende na aula de física? Pesão, massa. Bravo! Bravo que disse isso. Mecânica, eletromagnética, ótica. Ótica. Acustica. E que são essas palavras? Cosa é sido feito? Coragem. Como estão essas palavras? Quem disse isso deve saber. Todos os fenômenos que pertencem ao som rientram na acústica. Todos os fenômenos que pertencem à visão entram na ótica. Todos os fenômenos que pertencem ao movimento entram na mecânica. Todos os fenômenos que pertencem à eletricidade entram nesse setor da eletricidade. E como são sendo individuados esses setores? E como se identificaram esses setores? E se identificaram isso? Dando um sentido a cada um desses nomes. Porque os fenômenos da ótica não são os da acústica. Nós vimos já... E agora se é fatta já uma individuação de senso. E já se fez uma identificação do sentido dessas coisas. Essa é uma grande observação que Husserl... Essa já é uma grande observação que Husserl faz. ...movem proprio a mentalidade positivista. E parte justamente disso. Se vocês dite, por exemplo... Logos quer dizer reflexão sobre um assunto. E a primeira palavra, socio... A primeira palavra, socio, o que significa? Sociedade. Mas a sociedade o que é? Qualos fatos estão na sociedade? Quei que não são na natureza, por exemplo. Quei que não são na natureza, não nas as árvores. Nós já distingamos... ...un modo essencial... ...un modo essencial... ...una sociedade... ...un conjunto de seres humanos. E como é que nós fizemos para distinguir os seres humanos? Porque temos colado o senso do fenômeno. Porque captamos o sentido daquele fenômeno. Não podemos prescindir do senso do fenômeno. Nós não podemos prescindir do sentido. Também em uma pesquisa chamada científica no sentido da física. Nós temos necessidade de fazer referência... ...all'essenza do fenômeno. Então, este é o primeiro passo do metodo. E onde é que o Russo fala desses assuntos? E quem era esse Russo? Para compreender... Como é que ele chegou nisso aqui? Para dizer essas coisas. Russo era um matemático. Russo era um matemático. Não um físico, atenção. Não um físico, mas um matemático. Mas certamente conhecia a física. Mas certamente conhecia a física. Era um matemático que... Era um matemático. Aveva... Tinha... Ecco, anche... Dove... Abbiamo detto anche altre volte com altri, mas lo repetiamo. A quale cultura pertence Russo? Nós vamos... Já dissemos isso outras vezes, mas agora vamos retomar. A que cultura pertence a Russo? Certamente é de língua alemanha. Certamente ele é de língua alemã. Mas não é alemão. Mas não é alemão. Questo sembra um paradosso, mas... Isso parece um paradoxo. A língua era alemã, mas ele não é alemão. Porque era nato... Porque ele nasceu... Da uma comunidade ebraica... De uma comunidade judaica... Naquele território... Que se chama Moravia. Que se chama Moravia. E a Moravia faz parte, agora, da República Checa. Hoje a Moravia faz parte da República Checa. A República Checa são aquelas que estão fora da Austria. Mas que naquele tempo pertenciam politicamente e culturalmente à Austria. Quando nasce Husserl. Quando Russo nasce, naquele período, era assim. E... Estudia, então... Russo estuda... Prima, na sua cidade. Antes na sua cidade. Que se chama Prostnitz. Dove c'era, appunto, uma comunidade ebraica de língua tedesca. Onde estava uma comunidade judaica de língua alemã. E depois estuda em Viena. E depois estuda em Viena. Na realidade. Ele vai também em Berlim para estudar matemática. Quando conclua os seus estudos... Quando ele acaba os seus estudos... De matemática. De matemática. Sente uma forte atração... Ele tem uma forte atração... Proprio por esse problema. Justamente por esse problema. Dois pontos. Eu, fino a agora, estudei matemática. Eu, até agora, estudei matemática. Mas o que é matemática? Essa não é uma pergunta matemática. Essa não é uma pergunta matemática. É uma pergunta filosófica. É uma pergunta filosófica. O que é esse fenômeno matemática? Como fazemos nós elaborar a matemática? Como nós fazemos, nós seres humanos, para elaborar a matemática? Qual é o valor cognitivo da matemática? Qual é o valor cognitivo da matemática? Então, para encontrar uma resposta para esse problema... Onde ele vai? Para um matemático ou para um filosofo? Procurando um matemático ou procurando um filosofo? Filosofo. Um filosofo. É claro, não podia ir para um matemático. É claro, não podia continuar. Que o matemático avrebbe risposto, a parte que ci são de grandes matematicas que são e também filósofos. Existem grandes matemáticos que são também filósofos? Anche filósofos, certamente. Mas o matemático, por solito, resolve as questões ao interno da disciplina. Os matemáticos geralmente resolvem essa questão nos termos da própria disciplina. Mas quando nós estamos procurando o sentido de uma disciplina, como o sentido da garrafa, nós estamos fazendo uma análise reflexiva, filósofica. Agora se pode fazer uma análise reflexiva sobre o fenômeno da garrafa, mas também sobre o fenômeno matemático. Qual é o elemento caráterístico da matemática? Su que se funda a matemática? Sobre o que se baseia, se fundamenta a matemática? Sul número, muito bem. Sobre o número. Agora, qual é a coisa que devemos examinar? Agora, o que é que nós vamos examinar? Que cos é o número? O que é o número? E essa é uma pergunta filósofica. E essa é uma pergunta filósofica? Allora, para ter uma resposta para essa pergunta... Para ter uma resposta para essa pergunta... Husserl vai até Viena, que era a cidade mais importante. Estamos no momento em que há ainda o Império Austriaco. Ci são dois grandes imperios. E lá é o Império Austriaco e o Império Alemão. E cada um desses tem a sua cidade de referência. L'Austria está ao sud e, então, Viena é a cidade mais importante. Para o sul, Viena é o referimento. E o ponto de referência da Alemanha é Berlim. E o ponto de referência da Alemanha é Berlim. Cidade importante até hoje. São capitais, naturalmente. São capitais, cidade importante. E, então, em Viena, Husserl vai para ascoltar as lezões, como falamos outras vezes, de quem? Vai procurar as lezões de um professor. Quem? Brentano. Brentano. Um outro nome que aparece ali. Franz Brentano. Franz Brentano. Quem era Franz Brentano? Era um filosofo. Era um filosofo. Era um filosofo. Mas da qual tradição filósofica vinha? Mas de que tradição filósofica vinha esse Franz Brentano? Vinha da tradição filósofica da metafísica cattolica. Vinha da tradição filósofica da metafísica cattolica. Cosa significa metafísica? O que quer dizer metafísica? Cosa significa metafísica? Benissimo. Lo diga a voce alto. Lo diga. Disalto. Aquilo que está além da fisica. Física voleva dizer? Física queria dizer matéria. Sì, anche natura. Também natureza. Além, que coisa é? O que é além? É esse discurso que nós estamos fazendo hoje. Cosa c'é oltre? O que tem além? O que ultrapassa? Como a natura se manifesta? Como a natura se manifesta? E poi nós podemos dizer que o grande problema, uno dos grandes problemas da metafísica é o problema de Deus, que está oltre... Além da natureza e além do ser humano, ultrapassa. Questa metafísica era stata sviluppada já nell'etá greca. Essa metafísica já tinha se desenvolvido já na idade grega. Mas, soprattutto, nell'etá mediatale. Mas, durante a idade média, ela se desenvolve mais. Por interesse... Por interesse... De molti filósofos... De muitos filósofos... De la cultura cristiana... Da cultura cristiana... Ebraica... Ebraica... E araba... E arabe. Tutte e tre monoteísmi... Todos os tres monoteísmi... Hanno un'elaborazione della metafísica. Tiveram un'elaboração da metafísica. Brentano apparteneva... Brentano pertencia... Al cristianismo católico. Al cristianismo católico. Perché era stato sacerdote della chiesa católica. Poi tinha sido padre da igreja católica. Poi si era allontanato. Si tinha afastado. Facciamo così finché non parlo. Si era allontanato dalla chiesa católica. Si estão ouvindo? Perché... Si. No, no. Si, si. Si sento. Se tinha... Il t'havia se afastado da igreja católica... Perché... Perché c'era stata la condanna del modernismo. Perché naquele periodo era la condenazione del modernismo. C'è alcune idee... C'è alcune idee... C'è alcune idee... Que non erano aceitati... Aceitati pela igreja. In realtà, Brentano non era... Un revoluzionario. Mas, na realidade, Brentano não era um revolucionário. Ao contrário, ele continua a ser muito aderente à tradição filósofica e religiosa. O seu grande problema, por exemplo, é o problema do ser. E a questão de o que é o ser humano. E o que é o ser humano. Então, estamos na grande tradição filósofica ocidental. Estamos na grande tradição filósofica ocidental. Há um aspecto da reflexão de Brentano que nos interessa muito. Brentano era também amigado por um verso. Não, forse é troco difícil. Brentano era admirado justamente por uma característica. Sim, não podia entender tudo o que eu queria dizer. Era interessado, digamos, na coisa mais simples. Ele tinha se interessado. Anche se não é bello linguisticamente. Era interessado a uma nova ciência. Ele tinha se interessado já por uma nova ciência. Que se chamava psicologia. Que se chamava psicologia. E o que é essa psicologia quando ela nasce? Estamos sempre no positivismo. Nós estamos nesse período aqui, é o positivismo. Período de nascimento da psicologia. Prima coisa que nós dissemos, tudo pode ser objeto de um experimento e pode ser medido. Também o ser humano. Mas o ser humano é igual ao árvore ou não? Mas o ser humano é igual ao árvore ou não é? Então, subito se diz que não. Então, que coisa distingue? O que distingue o ser? Já Aristóteles havia ditado. Que coisa distingue? Já Aristóteles tinha ditado. O que é que distingue? C'è uma alma. Existe uma alma no ser humano. Aristóteles dizia uma alma racional. Alma racional. E aqui o termine alma, sim. Agora vamos ver o termine alma e vamos ver a palavra grega que significava isso. Porque nós sabemos que psique, em greco, é a parte vitória. Então, em latino, anima. Isso em latino dá a palavra anima. Alma, na língua portuguesa, por exemplo. A alma vem em língua portuguesa. Então, há alguma coisa que distingue o ser humano. Existe uma coisa que diferencia o ser humano, essa psique. Então, se nós queremos estudar o ser humano, nós devemos... Uma logia. Nós teremos uma logia, uma... Logia da psique. Da psique. Mas o grande problema é que o que é a psique? Agora o grande problema é o que é essa psique. Porque pode ser interpretada em muitos modos. Porque pode ser interpretada em diferentes maneiras. É aquilo que nos interessa. No. Núcleo. A nós interessa. Atenção. Atenção. Cosa c'entra Brentano? E o que que... Por que que Brentano está aqui nessa história? Porque a psicologia positivista... Porque a psicologia positivista... Diceva... Dizia... O ser humano tem... Psique... Psique... E corpo. E corpo. Mas essas duas partes... Mas essas duas partes... Não só se influenciam reciprocamente... Mas é importante mesurarem... Mas é importante mesurarem... O rapporto entre... A relação... Pensamos na mentalidade positivista. Pensamos sempre na mentalidade positivista. Medidas, experiências... Dobbemos estabelecer qual é a relação que existe entre psique e corpo. E nasce assim a psicologia. Não. Não. Psico... Já sei. Psicofisica. 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 Capite? Un exemplo. Un exemplo. Já vocês entendem. Um exemplo feito assim. Assim vi faccio subito vedere. Se a luz aumenta... Se a luz aumenta... I nossos olhos são capazes de sopportar ou não? Os nossos olhos são capazes de sopportar ou não? Fino a que ponto? Até que ponto? Questo é um dos experimentos, se volete, da psicofisica. Essa é uma das experiências da psicofisica. Para estudar esse experimento... Para estudar essa experiência... Que se faz? O que é que se faz? Que cosa são esses? O que são esses? Ah, os graficos. São? Graficos. Graficos. Como dizem? Graficos. Graficos. Cartesio tinha dito... Então, uma figura física... Formada de duas retas que se encontram... Formando um ângulo retto... Formando um ângulo retto... Posso fazer assim. Posso fazer assim. Coloco um dos esses eixos, a medida... Por exemplo, em este caso que nos interessa... A medida da intensidade da luz. E nesse outro eixo... As variações físicas que nós temos... Em relação à intensidade da luz. Então, se nós procedemos... Se nós conseguimos... Prosseguimos... Esse é o grafico. Mas dentro do grafico cê esta coisa, né? Atrás do grafico estão os dois eixos. E nós podemos encontrar um ponto... E nós podemos encontrar um ponto... Em que a intensidade da luz é tal... Que os nossos olhos não podem mais suportar. Esse ponto podemos chamar A. Esse podemos chamar... Um ponto podemos chamar de A. Imaginamos que esse seja o terceiro elemento. E imaginamos que esse possa ser o terceiro elemento. E esse talvez o quarto. Nela misura... Na medida... Quel ponto é individuado attraverso... Aquele é individuado attraverso duas... Duas variantes. Beníssimo. Variantes. E qualitativamente... Queste variantes são... Nú... Números. É. Qualitativamente. Qualitativamente. Se l'ha detto variantes... Eu devo dizer qual é a qualidade das variantes? Qual é? Sono numeros. São números. Giustamente. Qualcuno ha detto... Eu estabeleci uma quantidade. Eu estabeleci uma quantidade. Allora, eu faço unha operação... Que me consente de quantificar... Que me consente de quantificar... L'intensidade da luz, mas também da reação psíquica. Lo posso misurare. Posso medir. Che cos'é 3 e 4? Que é esse 3 e 4? É a medida. É a medida. Questa... Questa... É só... Parentesi que não c'entra com a psicologia. Questa é uma coisa muito interessante de Descartes. Isso é uma coisa muito interessante de Descartes. Porque Descartes riesce aqui a unir a geometria e a aritmetica. Sim. Mas nos permite estabelecer relações... Mas quantitativas, se nós notamos. Essa seria um exemplo. Mas não é que... É mais complicada a coisa. Mas simplesmente para compreender nós. Para que nós possamos compreender nós mesmos. Psicofisica. 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 Essa é uma coisa muito boa. Nel senso que se nós precisamos de estabelecer, por exemplo, não sei, nos laboratórios de uma certa fábrica, quanta intensidade de suono e de luce possam suportar. Quanta intensidade de suono e de luz podem suportar, por exemplo, os trabalhadores de uma fábrica. Se pode fazer isso. Se pode fazer isso. Não é uma coisa negativa. Não é uma coisa negativa. E o problema é, interpreta isso a psique ou não? O problema é, a psique interpreta isso? Interpreta realmente a psique? Isso interpreta realmente a psique da gente? Nós dizemos não. Não, nós dizemos não. E quem é o primeiro que disse não? Brentano. Quem disse primeiro não? Foi Brentano. É sido Brentano. Brentano. E começou a dizer. A psique tem estados psíquicos. E esses estados psíquicos não são mesuráveis. Mas são descrevidos qualitativamente. Mas são descrevidos qualitativamente. É sempre o famoso problema do rapporto entre qualidade e quantidade. É a famosa relação entre qualidade e quantidade. Aristóteles, qualidade. E a ciência física, quantidade. É um velho problema. É um velho problema. Agora. Agora. Cosa disseva Brentano nelle suas lezioni sulla psicologia? O que o Brentano dizia nas suas aulas sobre psicologia? Diceva que a psique é descrevível só no sentido qualitativo. Só se pode descrever no sentido qualitativo. A sua obra é intitulada? A psicologia do ponto de vista empírico. Empírico, o que você quer dizer? A psicologia do ponto de vista empírico. O que significa empírico? Eu faço um experimento. Empírico significa que eu faço uma experiência. Cioè, constato. Constato. Mas não quantitativamente. Mas não quantitativamente. Descrivo qualitativamente. Eu descrivo quantitativamente. No, scusi, descrivo qualitativamente. Descrivo qualitativamente. Descrivo qualitativamente. Cioè, a contraposição aqui é Quantità Quantidade Diversa da Diferente de Qualidade Qualidade é Brentano. Qualidade é Brentano. E quantità, invece, é a interpretação psicofisica. É a visão psicofisica. Queste lezioni, Molti de nós sanno Queste lezioni Muitos de nós sabemos Que queste lezioni Erano frequentate Que essas lezioni Erano frequentadas In tempos diversos In tempos diversos Mas era a mesma procura Alla fine Del XIX secolo Também Os dois no final do século XIX Cioè, negli anni 80 Diciamo Os anos 80 Do século XIX Da Husserl Tanto por Husserl Doi anni Dois anos E da Freud Dois anos E um buscar o mesmo professor E agora nós temos que estudar Como, da queste lezioni E aí nós temos que perceber Como é que Nós vamos estudar Como que dessas lezões Husserl e Freud Seguem duas vias Diferentes Husserl e Freud Seguem duas vias diferentes Con dois interesses Também com interesses diferentes Husserl não havia interesse Husserl não tinha interesse Alla análise da psique E soprattutto E sobretudo Dela patologia Das patologias Mentre Freud Enquanto Freud era médico Certo E buscava isso Mas antes de nós Enfrentarmos esse tema Que para nós é muito importante Cerchamos de compreendere Cosa Husserl prende da Brentano Vamos procurar compreendere O que é que Husserl Aprende de Brentano E assim como é que nasce Quella que nós chamamos La fenomenologia E assim como é que nasce A filosofia A fenomenologia Husserliana Benissimo Noi abbiamo já visto Que Husserl Contro os positivistas Contro os positivistas Sottolineava Diceva Distacava Che La conoscenza É sempre Una conoscenza Essenziale É sempre Un conhecimento Essenziale Per l'essere umano Tende sempre A cogliere Il senso Le caratteristiche L'essenza Dei fenomeni Tem sempre A captar As características Essenziales Ou a essência Do fenomeno Ma I fenomeni psíquici Sono anche fenomeni Os fenomenos psíquicos São também fenomenos Si 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 La interpretazione Qualitativa Dei fenomeni Psíquici Data Data Da Brentano Data Por Brentano É sufficiente É sufficiente Para Comprender Comprender La conoscenza Humana O conhecimento Humano La risposta É In un primo momento Si E a risposta De Hussio É In un primeiro momento Si Tom ha studiato Molto bene Quest'argomento La psicologia La psicologia In Husser In un primeiro momento Si In un primeiro momento Si Torniamo alla questione Del numero Vi ricordate? Lembra La questione Del numero Vocês lembram? Come Husser Dice Se nella matematica La cosa importante È il numero Mas Husser Dice Se nella matematica La cosa mais importante È il numero Come Noi possiamo Capire Le operazioni Come Noi podemos Comprender As operazioni Mentali Mentais Che ci consentono Di costruire I numeri Che Nos permitem De compreender Il numero Se voi Andate qui Nel Come si chiama Questo è il prato No Non è il prato La foresta Questa è una foresta No parque Aqui intorno Voi Incontrate Numeri Vocês incontrano Os numeros? No Il numero Nossos arabicos Noi diciamo Uno Dois Le bottiglie Le garaffa Stanno lì Non sanno Di essere Uno Elas Estanno Aqui Ma non Sanno Che sono Uno E Dois E Tres Sono Gli esseri Umani Che Danno Una Numera E come Come fanno Questa numerazione Gli esseri umani Fanno Questa numerazione Contando Allora Cos'è l'operazione Del contare O che è il contare? Qui Husserl Dice Usiamo Gli stati Psichici Di Brentano Usiamo Gli stati Psichici Il contare O contare Nasce Da alcune operazioni Di Algumas operazioni Di Associazione Di Associazione O Separazione O Di Separazione Io metto Uno Va bene No Uno Va bene Ma il contare Non è solo uno Il contare È Due Il contare È Che cosa ho fatto Dicendo Uno Due Ho messo Io colochei Giuntos Questa operazione Del mettere insieme È un'operazione Psichica In primo momento Husserl dice questo Poi dice di no Ma poi Dico subito Perché non Si ferma È un'operazione Psichica È un'operazione Psichica Se io Tolgo Questo Se io Retiro Aquilo Sottrago Un Elemento Subtraio Un Elemento E questa Sottrazione È un'altra Operazione È un'altra Operazione Allora Agora Somma E Sottrazione Somma E Subtrazione Sono le operazioni Fondamentali Della Aritmetica Sono le operazioni Sondamentali Della Aritmetica Ma quello che ci interessa Qui Ma quello che ci interessa Qui È che In un primo momento Husserl pensa Che siano prodotti Di un'attività Psichica E scrive il suo primo libro Intitolato La filosofia Della Aritmetica In cui sviluppa Questo argomento Fatti attenzione L'aritmetica L'aritmetica Significa La parte Basilare Della Matematica Significa Parte Basica Della Matematica Husserl In realtà Aveva Fatto Una tesi Di laurea Su Una Matematica Superiore Una Tese Di Dottorato Sobre Matematica Superiore Sulla Non mi viene Il calcolo Delle variazioni Il calcolo Delle variazioni Delle variazioni Matematica Superiore Con Vajer Strasse Era un grande Matematica Però vuole Ricominciare Da capo Dalla Matematica Più semplice Quindi Da aritmetica Portanto Da aritmetica Questo suo libro Ebbe Grandi critiche Teve Grandi Critiche Da parte Dei matematica Da parte Dos matematicos Perché Dicevano Ma La matematica Non può Sere ridotta Operazioni Psichiche Mas A matematica Non può Sere riduzida A una operazione Psichica E Dicevano Que la matematica Invece Si funda Su operazioni Logiche E De fato Diziam Que la matematica Si fundava Sobre operazioni Logiche Distinguendo Psiche Per ragione Incluindo Psiche E razão Questo è un punto Molto importante E Esse è un punto Molto importante Perché Vedremo Percebe Que Os Outros Matematicos Fasem Objeções Dicendo Atenzione C'è anche La logica Dicendo Atenzione Existe Também A logica E O A logica A logica Non é A logica É vero Non é vero Sono grandi Temi São grandes Temas E É um Husserl Dice Si é vero E Husserl Dice É verdade La psiche Non é A psiche Non é A logica Però Porém Segundo Husserl Segundo Husserl Sbaglia Sia Brentano Brentano sbaglia Non dice bene Erra 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 Brentano erra Segundo Husserl Dice Brentano Si può dire Anche in italiano Erra Noi lo diciamo Non lo pronunciamo Però Erra Erra Brentano Erra Brentano E Perché C'è qualche cosa Di più Nella nostra conoscenza Esiste Alguma cosa Di maior Mais Nella nostra Conscienza E' più complessa E' mais complexa Nella nostra Conscienza E noi Dobbiamo cercare Di comprendere Che cos'è L'ora La psiche Che cos'è Però anche La logica Che cos'è L'attività intellettuale L'attività intellettuale L'attività intellettuale Appartiene La psiche O non appartiene Pertence Para a psiche O non pertence E' importante Que isso E' un grande problema Sono tutti temi attuali Questi Non sono temi Del passato Non sono Coisas Do passato Sono temi attuali E allora Comincia Un'analisi Su quali fenomeni Questo lo potete capire subito Su quali fenomeni Su quali fenomeni Questo noi podemos Percebere logo Quelli di Brentano Quali sono i fenomeni Quais sono i fenomeni Di Brentano Psichici Psichicos L'analisi Si deve interessare Quindi Della garrafa O del modo in cui Si conosce La garrafa Si deve interessare Da garrafa O do che Del modo Do modo con che A garrafa Si appresenta Brentano E' utile Per Husserl No, no Va benissimo E até aqui Brentano Vai ben Perchè va bene Per Husserl Perchè va bene Per Husserl Indica Indica Una strada Una strada Nell'interiorità Na interioridade Cioè Per capire L'essere Per comprendere L'essere umano Noi dobbiamo Tornare dentro Diregire O nosso olhar Pra dentro Brentano Indica La strada Della psiche Ma non è Che si ferma La psiche Perché Brentano E' un filosofo Più complesso La strada Da psiche Mas non è Che ele para E' un filosofo Mais complexo Complexo In ogni modo Ha indicato Attraverso La psiche De todos os modos Ele indica Attraverso La psiche Una strada Per entrare Dentro Una strada Per entrare No interior Dentro 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 Il fenomeno Serumano Do fenomeno Serumano Che non può Essere studiato Che non può Essere studiato Dal di fuori Do lato di fuori Ma deve essere Studiato Da dentro Ma deve essere Studiato Da lato di dentro Ah Allora Quel primo Metto Quel primo passo Del metodo Agora Aquele primeiro passo Do metodo Cosa diceva Il primo passo Del metodo Che è il primo passo Do metodo La nostra conoscenza Tende a ciò Che è Il nostro conhecimento Tende a quello Che è Essenziale Essenziale Il senso Dei fenomeni Il sentito Do fenomeno Se questi fenomeni Sono dentro Se questi fenomeni Estanno dentro Noi dobbiamo cercare Noi dobbiamo cercare L'essenza Dei fenomeni Che sono dentro Noi precisiamo Incontrare A essenza Dei fenomeni Che stanno dentro E' chiaro Questo punto Questo è importante E' chiaro Questo punto E' molto importante Questi primi punti Sono importantissimi Se no Non si comprende Se no A gente non consegue Comprenderlo Perché qui c'è Proprio La nuova impostazione Perché è giustamente Qui che vai mostrare Una nuova postura Una nuova abordagem Che è propria Da fenomenologia Allora Ripetiamo Ripetimos Sinteticamente Se ci interessa L'essenza Dei fenomeni Se nos interessa A essenza Dei fenomeni Le cose fisiche Sono fenomeni As cose fisiche Sono fenomeni Ci interessa L'essenza Del suono Nos interessa A essenza Del suono Tanto è vero Che Tanto è vero Che I fisici Construiscono La scienza Acustica Constitui Até una scienza Acustica Ma I fenomeni Sono solo Fuori Ma I fenomeni Sono solo Fuori No Sono anche Dentro Chi è che Stava dicendo Che i fenomeni Sono anche Dentro Quem è che Stava dicendo Che i fenomeni Sono anche Dentro Brentano Tanto è vero Che Freud È la stessa cosa Poi vedremo Dentro Non fuori Dentro E qui è lì Il punto Però il problema È sulla valutazione Della psiche Qui la differenza E poi Husserl Vuole Entrare Nella interiorità Umana Per scoprire Come conosce L'essere umano E questo non è L'obiettivo Di Freud O perlomeno C'è anche Qualche cosa In questa direzione Però non era L'obiettivo Fundamentale L'obiettivo Fundamentale Di Husserl È più Filosofico L'obiettivo Fundamentale Di Husserl È filosofico Come conosce L'essere umano Come L'essere umano Conhece Allora Entriamo Nell'essere umano Incontro La psiche E io Encontro La psiche Sì Encontro Ma Encontro Anche La ragione E allora Forse c'è Un modo Diverso Per comprendere Come è fatto L'essere umano E ora Existe Também Un altro Modo Diferente Per a gente Poder compreender O ser humano Ma Per dire questo Non abbiamo bisogno Che tutti siano Molto freschi Intellettualmente Che tutti Estejam Molto Freschi Con la cabeça Fresca Quindi lo diciamo domani Por isso Noi vamos Deixar Para amanhã Cedo Come No Per questo È il punto Più difficile Perché È il punto Mais difícil Punto più difficile Mi dispiace Accordata Che domani Non c'è Ma non si deve Preoccupare Ecco Allora Però Voglio dire una cosa Quero dire una cosa Che non è molto difficile Che non è molto difficile Non è molto difficile Podemos Comprenderla Tutto questo Che Husserl Sta dicendo Tutto questo Che Husserl Sta dicendo Dal punto di vista Del metodo Do punto di vista Do metodo Primo passo Primeiro passo Secondo passo Quello che ancora Non abbiamo detto Ainda noi non dissemos Non è più Nella filosofia Della aritmetica È chiaro Non sta mai Non va incontrare Nella filosofia Della aritmetica Sta in un'altra opera Molto importante Che è scritta nel 1913 Che è scritta nel 1913 Che si trova citata Qui nella nostra introduzione Qui nella introduzione Apparece citato Che è Ideas relativas È vostro Questo è Il libro Ideas relativas Relativas a un No ma qui è sbagliato Ah no questo è spagnolo Scusate Non è scritto in spagnolo Non è scritto in portoghese In spagnolo È o Miguel No perché Miguel ha messo il testo in spagnolo Pegò il testo in spagnolo Che è quello che gli usano È uguale Idei Noi diciamo per una Ma relative va bene Ideas Per una Fenomenologia pura Ideas para una fenomenologia pura In portoghese è assim Ideas para una fenomenologia pura E una filosofia fenomenologica E una filosofia fenomenologica Scritta nel 1913 Foi scritta in 1913 Quindi molti anni dopo Muitos anni dopo La filosofia dell'aritmetica È della fine dell'ottocento A filosofia da aritmetica é do final do século XIX. Mas essa é a obra central. Quem quer conhecer realmente o que diz o Husserl, deve ler essa. Esaminamos o título. De Portugal ou de quem? Ah, depois eu tenho todas as traduzções. Poi, tanto tempo, vi vou mostrar, porque Andrés me deu, eu vou depois fazer ver para vocês, porque Andrés me deu para ela, vai fazer ver depois. Todas as obras de Husserl, algumas em português. Algumas traduzções francesas. Que estão nas bibliotecas da USP. Então, essa obra tem em português do Brasil e de Portugal. É de português também, mas... Cosa significa ideia para uma fenomenologia pura? Ideia para uma fenomenologia pura? Fenomenologia pura. Que significa pura, segundo vocês? O que quer dizer pura, segundo vocês? Sem contaminação. Alguém disse lá, sem contaminação. Sim, perfeito. Essa é uma palavra que se usa muito na filosofia alemã. Isso é uma palavra que se usa muito na filosofia alemã. Que significa presa em si mesma. A filosofia tomada em si mesma. Fenomenologia presa em si mesma. A fenomenologia tomada em si mesma, nesse caso. Rhein. Rhein, em questo caso, significa... Não que limpa, mas que não me interessa altro. Ah, não significa só que ela é limpa, mas significa que, nesse caso, estamos tomando em consideração a filosofia nela mesma. Fenomenologia presa em si mesma. A fenomenologia tomada em si mesma, sem entrar em outros assuntos, que vai ser depois o que faz sempre quando fala da essência. Mas diz também que é uma filosofia fenomenológica. E uma filosofia fenomenológica. Cosa significa isso? O que quer dizer isso? Allora, a fenomenologia é uma filosofia ou não é uma filosofia? Agora, a fenomenologia é uma filosofia ou não é uma filosofia? Uma primeira resposta poderia ser... Uma primeira resposta poderia ser... L'aspecto caratteristico... O aspecto caratteristico... É aquele do metodo. Nesse sentido, é um metodo filosofico, certamente. Nesse sentido, é um metodo filosofico. Mas o metodo é muito importante. O metodo é muito importante. É aquilo que rende pura a fenomenologia. É aquilo que consegue fazer com que a fenomenologia seja pura, tomada em si mesma. Depois é possível... Depois é possível... L'applicação deste metodo... Para o conhecimento... Do ser humano... Do ser humano... Dese coisas... Das coisas... De Deus... De Deus... Dos outros argumentos. Então, a fenomenologia pura é, sobretudo, a questão do metodo. A fenomenologia pura é, sobretudo, a questão do metodo. Ano 1913. 1913. Pronto. Pronto. Não, não estou deixando. Aplausos. 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 Obrigada.